Fala aí, fãzinho. Fala aí, fãzinha. A gente já teve um filme nacional parecido com o Tony Ramos, que ele vira uma mulher. É o Se Eu Fosse Você. Aqui, basicamente, a gente tem a versão adolescente, com a Tati Lopes. Ela, basicamente, é a nova Tata Werneck. Ela veio do Porta dos Fundos. Eu acho essa menina bem engraçada, a Tati Lopes. Então, basicamente, esse filme é do menino que vira uma menina. E ainda quer gritar socorro por isso. E o nome do filme é Socorro, Virei Uma Garota. Eu podia botar os bonequinhos aqui, o Grammy, as bonequinhas aqui, um virando o outro, mas eu não vou fazer isso hoje, não. Eu sou uma garota e gostosa. Cara, por que você não pediu um bilhão de dólares, sei lá, pra ser o Hugh Jackman? Eu errei. Ser mulher é como ser Maxi Man. E eu sou o Wolverine. Socorro, Virei Uma Garota é lançamento da Downtown Filmes. Vai estar estreando no dia 22. A história é essa. Tem um menino, ele é nerd. Cara, parece até o Homem-Aranha com um amigo dele, gordinho. O amigo dele, gordinho, lembra muito aquele gordinho do Homem-Aranha. Os dois são nerds. Aí tem coisa de discussão até de Star Trek. O gordinho fala pra ele assim, cara, vou arrumar confusão. Eu sou camisa vermelha de Star Trek. Eu sou a primeira a se ferrar. Daí eles vão fazer um acampamento. Aí nesse acampamento, a barraca deles é igual o X-Wing do Star Wars. Os dois são muito nerds, gostam de astronomia. Daí olhando as estrelas nesse acampamento, o garoto vai fazer um belo do pedido que ele quer ser mais famoso na escola. Porque ele só se ferra, sofre bullying na escola. Não consegue pegar a garotinha que ele quer, apanha do outro garoto. Lá só sofre bullying. Aí ele pede pra estrela cadente. Eu quero ser uma pessoa conhecida. Eu quero ser uma pessoa famosa. Daí ele vira uma menina famosa. Só que aí, cara, é o reverso da vida dele. O pai dele na outra vida, que ele era menino, o pai dele era atlético. Aqui no caso dessa vida, o pai dele é um cara mais doente, mais preocupado com as coisas. Ela era uma menina muito partizinha nessa vida. Toda doida, toda maluca. Ou seja, a vida dela como menino e como menina era bem diferente. E aí o filme vai traçando essa linha do entendimento do menino que se torna menina. Daí tem essas diferenças sexuais. Tem a questão dela gostar de uma outra menina. Tem a irmã do gordinho nerd, que ela é lésbica também. Começa a explicar as coisas pra ela. Então, basicamente, o filme é adolescente. Mas não tem um grande aprofundamento das coisas. Tem palavrão na história. Tem insinuação de sexo, assim, basicamente falando sobre sexo. Insinuação de drogas, basicamente falando de drogas na história. Mas o discurso, o roteiro todo, se transcorre mais pra garotada adolescente. Eu acho que o público adulto, pensando na minha mãe, na coroinha da minha mãe, que gosta bem desses filmes, com comédia, assim. E a Tati Lopes, que tem aquele humor meio porta dos fundos, meio Tata Werneck. Pensando nesse público adulto, eu acho que a galera vai dar muita risada. Mas um grande problema dessa história é que ela deve ter uma hora e cinquenta. Ah, na verdade, esse grande problema é porque esse filme eu fui procurar a ficha técnica dele no MDB. Daí, cara, eu acho um grande problema. É um filme nacional, tem uma fotografia boa, tem uma música legal. O elenco é bacana, a historinha até é interessante pra garotada. Mas não ter ficha técnica no MDB, pô, atrapalha o nosso trabalho de jornalista. Voltando à duração do filme, eu acho que o filme fica um pouco longo demais. Esse roteiro vai se atrapalhando um pouco nas questões ali do conhecimento do menino que virou menina. E as questões do problema da família, daí vai inserir até a mãe dela. Ou seja, esse filme, na verdade, deve ter uma hora e cinquenta. Mas toda essa história ia ficar muito mais legal, muito mais divertida se resumisse pra uma hora e vinte. Cara, o elenco é legal, tem a Tati Lopes, né? A Tati Lopes, Porta dos Fundos. Eu gosto dos filmes que ela faz na Porta dos Fundos. Tem o longa que ela participa também do Porta dos Fundos. E ela já fez também Espelho da Vida. O reverso da Tati Lopes, né? O garoto, que na verdade não tem tanto tempo de tela, ela tem mais tempo de tela. É o Vitor Lamogli. O Vitor Lamogli já tinha aparecido em Sharknado 5. Cara, eu tenho que rever os Sharknados todos. Eu quero rever esse... Eu gosto da franquia Sharknado. Já tinha aparecido Yanni Vitória. Tava também no lançamento agora, tudo por um popstar. E também Eduardo e Mônica. Mas a Tati Lopes, cara, tem mais tempo de tela. E ela segura bem mais o humor do que ele. Com o par romântico dentro da história da Tati Lopes, a gente tem a Manu Gavassi. Cara, ela é bonitinha, já tinha aparecido em Malhação. Mas eu não gostei muito da interpretação dela. Acho que ela é um pouquinho artificial na história. Fazendo a irmã do cabeça, do amigo lá, gordinho, a Blanca, ela faz um personagem que é lésbica na história. Gostei da interpretação dela. Ela já tinha feito o Rebelde, só que o Rebelde daqui, do Brasil. E também já tinha aparecido em A Força do Querer. Aqui no Socorro, viria uma garota. A aparição dela é rápida, mas eu gostei do personagem dela. O Léo Bahia é o gordinho, o cabeça, o amigo nerd, que é igualzinho o amigo nerd do Homem-Aranha. A gente tem o Nelson Freitas, que a gente vê duas versões dele. Quando tem o garoto, e aí ele é mais esportivo. E quando tem a menina, aquele pai preocupado, tá doente. Uma parada bem engraçada na história é a relação dele com o Raul Gasol. Olha, vai contar uma história antiga, dos dois amigos. E ficou bem engraçado na história. Então, fãzinho, fãzinha, socorro, viria uma garota. E esse filme acaba sendo um pouco longo. Podia ser um pouco mais curto. A Tati Lopes tem uma interpretação bem legal. É bem engraçada na história. Tem umas inserções nerds. É bem engraçado, você vai rir bastante. Eu penso um pouco na minha mãe assistindo esse filme. Ela gosta bastante desse tipo de humor. Querendo conversar comigo sobre filmes que caem em estrela cadente. Você faz um pedido e aí você quer virar outra pessoa. Você é um menino, acaba virando uma menina. Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Desculpa aí, tá aqui, tá? É que eu esqueci que... Não tem mais pau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.